. I enganou Bicho piruleta, vira Esse é aquele velho momento que você fala, WTF, eu não estou entendendo nada, meu irmão. O que foi isso? Um tubarão? Será? Uma sereia? Irmão, por um momento eu parei e pensei, vê só, olha o gingado dele, parece que é boneco de King Go Fight, saca? Eu vou fazer a montagem aqui, 3, 2, 1, vai. Tá bom, parei, parei, vamos voltar para o que interessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Esse é o menino que dá o cu, ó O bicho piruleta, vira pra cima Ô, tá aí, irmão, vai lá Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Exatamente 8 e 15 da manhã O dia nem começou, meu Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes E a vontade de chorar é inevitável Todo mundo realizando seus sonhos Conseguindo suas coisas E eu na merda Na merda, na merda, na merda Sabe o estágio da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada Nem vai pra frente, nem pra trás Que nem merda você consegue fazer mais Que você estacionou na sua vida De uma forma, meu filho Mas que porra é essa que eu tô fazendo aí atrás Me embolando? Transcrição e Legendas por Quintal